Fala galera, beleza? Diego Oliveira Dock na área, ó. Esse vídeo aqui vai ter esse bumbinho, esse bumbinho que vai ser um bombaço de 18 polegadas, tá? Você já tá vendo na thumb aí, é um bumbo da Odry Custom, que eu comprei através do Mercado Livre, ó. Tá aqui, vamos acompanhar esse vídeo aí, valeu! Fala galera, Diego Oliveira Dock mais uma vez na área. Bom, desde já e mais uma vez agradeço por você estar aqui, tá? Hoje eu vou então desembalar e falar um pouco desse bumbo, que é um bumbo Odry Custom, tá? Comprei através do Mercado Livre e já, desde o início, falar que vou abrir o vídeo, desculpa, abrir o bumbo neste vídeo, aproveitando também para documentar a compra. Já aconselho você fazer o mesmo, toda vez que você comprar algo pela internet hoje, seja Mercado Livre, seja qualquer outro site, grave o vídeo, documente isso. O bumbo veio de outro estado, tá? Eu estou em São Paulo, o bumbo veio de outro estado. Veio de avião, uma parte dele, né? Deve ter vindo pelo avião do próprio Mercado Livre. E é isso aí, vamos abrir o pacote, que é o que interessa, né? Bom, tem que abrir com certo cuidado, né? Porque ele já mandou para mim o bumbo com bag, então eu não quero estragar nada, tá? Então, tem alguns vídeos no canal sobre Everyday Carry, que é um conceito aí de você carregar algumas coisas para não passar nenhum perereco, né? Nenhum perregui no decorrer do dia, do seu dia. E eu trago um pouco dessa ideia, desse conceito aqui no canal, porque as minhas coisas de tocar, eu já monto exatamente pensando nessa filosofia, nesse conceito aí. Eu estou usando um canivete aqui para abrir, ó, de tesourinha. É um canivete Vitorinox. O modelo dele é o Climber. O vendedor até, na venda, ele deixou essa alça para fora, de forma até bem inteligente, para que os caras pudessem carregar pela alça, né? E dessa forma não arrebentar o pacote, né? Porque os caras simplesmente jogam, né? Principalmente em avião aí, quem está acostumado a voar, sabe como é que é, né? Os caras, cuidado zero com as coisas da gente, né? Eu já comprei mala de viagem, que eu perdi na primeira viagem, né? E de forma muito inteligente, ele quis deixar essa alça para fora. Até ele tinha deixado sem embalar, como eu estou tirando embalagem aqui. Só que eu pedi para ele embalar, porque, meu, os caras, para estragarem as coisas, são ninjas. Então, se você é músico, vai tocar e vai viajar a primeira vez, eu aconselho você a embalar as suas coisas, tá? Porque os caras estragam mesmo, tá? Sem dó. Você vai comprar case e o case vem arrebentado na primeira viagem. Bom, outra coisa também, aproveita aí para inscrever-se no canal. Tenho feito alguns shorts sobre produtos que chegam aqui, dos shows, do backstage. Então, tem muita coisa legal. Aproveita para curtir o vídeo, inscrever-se, porque o YouTube, mesmo assim, não vai notificar direito. O YouTube está cada vez mais complicado aí, né? Então, dessa forma, você acaba colaborando para que o canal cresça. E aí, eu posso sempre estar trazendo novos conteúdos para o canal. E quem ganha com isso é você, né? Olha que legal. O vendedor tem que ter cuidado de colocar um EVA para não rasgar a bag, né? E aí O vendedor tem que ter cuidado de colocar um EVA Para não sair daqui, né? O vendedor tem que ter cuidado de colocar um EVA Para não sair daqui, né? Para não sair daqui, né? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar agora o bumbo, então as embalagens estão ali, tem uma acelerada no vídeo aí porque o mais interessante é exatamente o bumbo. Ó, o canivetinho que eu disse que usei é esse aqui, é um Vitorinox Climber, coloquei esse clipe para ajudar no transporte. É legal porque ele tem uma lâmina pequena e uma lâmina grande, pequena eu gosto muito para abrir caixas e etc, porque é melhor para não ter o perigo de estragar o que vem dentro, né? Bom, esse bumbo é um bumbo, tá vendo? Direto na madeira, um bumbo usado que eu comprei, Mercado Livre. Tem essa cor aqui mais latão que eu achei muito bonito. É um bumbo custom da Oldery, feito aí lá pelo senhor Oldery, né? Ó, desde 1990, já tive outros já. Muitíssimo bonito, acabamento bem refinado, provavelmente eu vou trocar as peles, pra deixar tudo mais bonitinho. O vendedor, extremamente honesto, deixa eu me mostrar aqui que tem uns detalhinhos no pezinho, tá vendo? De escado, ó, mas depois eu vou pintar, deixar tudo bonitinho de novo. Tirando esses detalhinhos do pé aqui, e as peles que eu vou trocar, o bumbo tá bem legal, tá bem novo. Aqui outro detalhinho, ó, mas o vendedor já tinha me informado sobre isso. O bumbo é lindo, tá? Qual é a ideia? Vocês já viram alguns shorts? Deixa eu até acender a outra luz aqui. Vocês já viram em alguns outros shorts? Eu falava sobre essa montagem que eu fiz, usando um surdo de 14, que é da PDP, né? X7. Então eu adaptei um surdo de 14, com o adaptador da Torelli, pra virar bumbo. Aqui, de surdo, eu tô usando um tom de 12, e um tomzinho de 8, que às vezes eu substituo pelo de 10, pra fazer barzinho, casamentos e etc. A ideia é que aquele bumbo venha para cá. Então vai ficar 12, 14 e a caixa, de 14 também. Futuramente, quero ver se eu compro uma caixa da mesma cor daquele bumbo, que acho que vai ficar bem interessante. Daí a caixa e o bumbo nas mesmas cores e tons cruzados, né? Acho que vai ficar bem legal. Bom, a ideia é essa, e daí eu vou aumentar um pouquinho, né? Esse aqui, no caso, tá de 14 polegadas. Ele vai ficar de 18 naquele bumbo. Então vai ficar 18, 12 e 14, que é uma configuração muito usada pelos jazzistas, né? E eu tenho as gigsinhas de jazz, inclusive a 4Jazz, que há vídeos aqui no canal, tocando com a 4Jazz em apresentações ao vivo e também gravações feitas aqui no Cube Studio. Bom, o vídeo é esse, bumbo Audrey Custom. Depois eu vou fazer vídeos tocando com ele, mostrando ele. E peço mais uma vez para que você curta esse vídeo. Comenta aí embaixo o que você acha. Você ficaria com o bumbo de 14 para fazer os barzinhos e etc. Ou você acha que o 18 é mais legal? Eu também uso esse aqui de 22, que é essa batera aqui. Mas deixo ela mais para shows maiores, né? E esse aqui é o bumbinho que vai entrar naquela batera lá. Se você quiser acompanhar os novos vídeos, mais uma vez, inscreva-se, curta aí, comente, dê ideias. Tem algumas coisas que eu preciso colocar no canal aqui, que são novidades aqui do Cube Studio, tá? Vou fazer uma tour no estúdio. Então, tem shorts falando sobre o amplificador Mark Twente, mas eu não falei da caixa. Inclusive o Gabriel Pranches veio aqui testar a caixa e eu posso falar dos resultados que ele achou. Também tem o cubo de baixo da Master Audio, tá? Que eu vou falar um pouco sobre ele. E é isso aí. Depois eu faço uma tour aqui pelo estúdio. Espero que você tenha gostado do vídeo. E vamos lá, vamos lá que sempre tem novidades. Valeu, abração e até a próxima!